MÚSICA 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 A gente perdeu o time lá E de boas, tem um carro velho, fusca Passando aqui, sem problemas, vamos aqui então Pegar aqui as sopinhas, rapidão Deixa eu pegar aqui, e cara Novamente eu peço pra vocês, comentem dicas Coisas pra eu aprender, porque se for pra trazer Mano, eu vou aprender, eu vou jogar, eu vou treinar E vou ficar bom, mano, vou ficar bom Prometo pra vocês, só treinar, mano Tudo na vida é questão de treino, mano Tudo na vida é questão de foco Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó, beleza Eu vou pegar madeirinha já, que eu já peguei um tanto bom Porque madeira da última vez, a gente deu ruim, gente, não tinha pegado madeira Vou pegar aqui mais dois, vamos lá Rápido, dá uma agonia É isso, velho, ficar quebrando e não mandar logo Tá, mas sem problema, vamos aqui então Pegar essa madeira inteira Vamos rápido, vai, 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 vai Boa, mais uma, calma, calma E perfeito, deixa eu colocar isso aqui Aí já pega, eu faço assim Assim E perfeito, tá, deixa eu colocar isso aqui Vamos colocar aqui Aqui E perfeito Deixa eu pegar a pedra aqui rapidão Tomara que não tenha ninguém perto de mim Porque se tiver eu vou morrer muito rápido Deixa eu pegar aqui Quatro pedrinhas já tá bom Três Quatro Pega quatro, beleza Só subir aqui agora Fazer duas espadinhas Bem sei, deixa eu pegar aqui e fazer aqui, ó Aqui, aqui Nossa, bugou o negócio ali Tá, mas de boa Coloca isso aqui pra cá Coloca isso aqui pra cá Pega, faz isso daqui Perfeito Pega isso, isso e isso Boa, garoto Deixa eu colocar isso aqui aqui Isso aqui aqui Tem uma vaca aqui já, né Beleza, tá Eu vou precisar de mais madeira Mano, eu vou levar essa costa de tempo comigo Calma aí, deixa eu colocar isso aqui Beleza Eu vou tentar agora fazer pvp, mano Tomar a sopa e dropar Porque é uma coisa que eu não tô fazendo E isso vai me atrapalhar muito Se eu não fazer Deixa eu pegar aqui um pouquinho de madeirinha E vou ficar de olho nas minhas costas Porque pode aparecer um carinha E me derrubar nessa ravina E já era E cara, eu também não sei nem o que é kitboxer Tá ligado? Não sei nem o que é kitboxer faz Só peguei porque, sei lá Tava de primeiro lá Eu fui lá Vou pegar, né Então, de bom Vamos aqui, então Cara, já peçam novamente, cara Comentem ideias Mandem texturas Que tiram lag E resolução Essas coisas aí Bom pra HG Porque eu quero ficar bom, cara Fica legal Fica bom numa coisa que você joga da hora, né Eu curto isso E de bom Tá, ninguém perto Vamos colocar isso aqui 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 Perfeito Coloca aqui 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 Perfeito Ninguém aqui Calma Assim Faz assim E beleza Deixa eu fazer mais aqui Calma Assim Nossa, mano Eu sou muito ruim Nisso, né, velho Tá Vamos aqui pro primeiro carinha E acho que já tô bom Pera aí Eu vou pegar só um socumelo vermelho aqui primeiro Porque vai, né Que ele tá com muito, muito cocumelo E vai dar ruim Deixa eu pegar aqui Aqui Beleza Fazer mais aqui Tem um carinha na frente É vaca Deixa ele pra meu inventário Não, é lobo Tá Deixa eu chamar meu inventário aqui certinho Esse aqui pra cá Esse aqui pra cá Perfeito Tá Tem um cara Aqui Tomara que ele não seja bom Tomara que ele seja pior que eu Porque ele dá pra mim jogar justo Aqui Aqui E perfeito Vamos lá Tô com o inventário cheio de sopa Ele tá Pra lá Vamos lá então pegar ele Ou tentar primeiro Pelo menos fazer BBP com ele Porque, né Tá difícil Os caras daqui é tudo pró Vou dar um barra Score Off Score Off Beleza Vamos lá então Ó Ele tá ali pra frente, né Tá, eu acho que tá Beleza Vamos lá Rapidão Mano, eu vou tentar Tentar combar, mano Porque se eu combar já era, cara Se eu combar É GG Ele deve tá nessa jungle por aqui Vou pelas ervas Porque daí Ele tá pegando madeira, certeza Tá, vou pelas ervas Achei ele Achei Só que não tem só ele Tem visita também Mano, eu vou utilizar esse aqui Calma Na moral, mano Tô tancando pra caramba Pra quem joga bem HG Tô tancando bem, mano Tô tancando bem Vamos aqui Falta pouca pessoa Acho que dá pra gente ficar Pelo menos no final Pra nem encaixar os caras Vou pegar um negócio de repulsão aqui, velho Não sei se eu vou utilizar isso Tá, repulsão 3 Beleza, dá pra jogar os caras mais Quando eu tiver morrendo Isso vai ter que ser bom Tá Tem O cara ali, ó Beleza Tomara que ele não seja bom Vou pegar ele aqui, ó Vou pegar ele aqui Ele vai virar Virou Virou Joga ele longe Joga ele longe E vaza Vem cá Long, o que que é isso? O que que é isso? Calma Tá, vou vazar aqui, mano Isso aqui não vai dar bom, não Meu Deus O que que é isso que ele tá? Ai, fio Boa aí, migão Tati 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 Não Calma Beleza Vem cá Long Long Calma 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 Ai, vai dar merda Se arruma Drop essas coisas aqui Alexei Pega aqui Supinha Calma Ai, calma Ai, vai dar ruim Já deu ruim, quer dizer Long kit que é isso, quer dizer Tá, mano Ai Calma Ai Ai